Pessoal, adivinha quem está comigo hoje aqui? Olha que figura, olha! Beleza, beleza, galera! E aí? Uh! E aí, diretamente, faz aqueles acordes musicales, não é? Isso, porque se engana. Não só o Pá. Não só o Pá. E o Pótrei Esquivel hoje, almoçando com Márcio Jubilão, produtor, diretor e outros mais atores do canal Márcio Jubilão, estão aí hoje, prestigiando. Vamos comemorar aí, Chico. Fala aí, Jubilão, fala aí. Fala, abraça, tudo. Fala, Márcio Jubilão. Estamos aqui com o DJ Tico. Maravilha. Tudo bem? Direto do forró do Bigatas. Sabe o endereço, Tico? Puta, cara, não sei o endereço, porque é a minha primeira vez aqui, inclusive. Não é possível chegar a casa, hoje estou tendo a honra de fazer essa brincadeira por aqui. Ó, tá legal. Então, o Tico estava comentando, né, que o forró aqui é um arrumadinho. Os meninos não decidiam o nome do trio ainda. Não que eu saiba pelo menos ainda, né? Certo. Então, ainda fica de surpresa para vocês o trio que a gente vai trazer hoje no canal aqui. Bem legal. Também depois conheci um pouquinho mais do trabalho do DJ Tico, né? Então, eu joguei muito antigo também, contribui muito com o forró, com a cultura brasileira, a música brasileira, e isso que a gente precisa tanto. Valeu? Estamos aí para ajudar tudo o que vocês precisarem. Hoje vai ter muito forró por aqui, eu se eu garanto. É isso aí. Segura, Jubilão. Segura. Valeu. Aí, Jubilão. Ó, vai segurando, hein? Ó. Fala aí, Márcio, Jubilão. É Patrícia Conte com Cida e... Patrícia. E Patrícia. Estamos aqui no forró. Aí, porque a gente está à procura das musas, né, Jubilão? Eu achei duas gatíssimas. Olha lá, Júlio. Beijo, gente. Obrigada pela musa. Ó. Não, mas é mesmo, na verdade, são, né? Então, fala um pouquinho para a gente o que você está achando do forró, que você comentou essa questão, né? Os homens estão muito devagar e não estão chamando as mulheres para dançar. Gente, é assim, foi o que eu falei para ele, ele dançou um pouquinho o Arrasta Pé comigo e eu comentei, né, que os homens, infelizmente, dessa geração de agora, eles não chamam a mulherada para dançar. Então, a gente fica na pista esperando, só que não tem homem para dançar com a mulherada. E aí, o que que aconteceu na situação eu e a amiga? Eu e ela começamos a dançar sozinha. Vamos dançar. Nós estamos dançando mulher com mulher, né? Não tem homem para dançar. Não tem homem, gente. Não tem homem para dançar. Embora não tenha nenhum problema, né, dançar mulher com mulher. Não tem, mulher com mulher, mas assim, só para esclarecer, né, amiga? Claro, importante. Mas assim, a gente gosta de dançar até amanhecer, só que hoje, por falta de opção de homem, infelizmente, nós desistimos, nós estamos no Migato, Petinho Migato, do Veleiros, que é um lugar super bacana e não tem homem. Não tem, gente. Não tem, gente. Estão indo embora, então, meu, por essa hora. Estão indo por falta de dançarismo. Olha lá, tá, elas estão indo embora, então. Valeu, tá dado o recado aí, Gilguilão. Olha lá, as mulheres estão indo embora. Valeu, Gilguilão. Tá dado o recado aí, um abraço. Obrigado às meninas, super simpáticas. Beijo, gente. Tá bom? Tamo junto, tem um finalzinho do forró aí. Boa semana a todos. Boa semana a todos aí. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É, Juguilão, e a gente vai ficando por aqui, hein? É, Juguilão. 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 É, Juguilão.